Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme, aluno do sexto período do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal Campus Votoporanga e hoje vou estar apresentando a minha pesquisa para vocês. Bom, o nome da pesquisa então é o Método Variacional no Potencial de Morse, uma análise vibracional das moléculas de enxofre e do dímero de potássio. O trabalho então é realizado conjuntamente com os orientadores, o Josimar Fernando da Silva e o José Renato Campos. Bom, inicialmente, a fim de simular o comportamento vibracional dessas moléculas, que são de interesse da comunidade acadêmica e comercial, vi de alguns trabalhos na literatura, a gente obteve alguns altos valores de energia, isso através do Método Variacional. O trabalho em si então ele tem como objetivo inserir-se um parâmetro variacional na nossa autofunção teste, fazendo uso do Método Variacional de forma a obter os altos valores de energia mais precisos comparados com o da literatura. A gente parte então do potencial de Morse, resolvendo a equação de Schrodinger independente do tempo para esse, isso é que a gente obtém um, a gente tem a solução analítica, a gente acaba utilizando esse método numérico, o Método Variacional, de forma a obter esses altos valores de energia. O potencial de Morse é muito utilizado na literatura, principalmente no contexto da física atômica e molecular, na simulação de algumas interações moleculares e atômicas. Tal como o trabalho do Kolentznov, Sidenskov e Salensky, em 2020, onde eles modelam uma estrutura do grafeno Moiré, isso fazendo uso do potencial de Morse modificado, onde os resultados que eles obtiveram estão de acordo com os experimentais observados. Bom, a molécula de enxofre é encontrada em nuvens interesterais, conforme MIT 84, isso ajuda a entender um comportamento vibracional, pode nos auxiliar a compreensão melhor do universo nesse contexto. Assim como também é a molécula utilizada no contexto de baterias. Há estudos que trabalham com essa molécula no melhoramento dessas baterias. Já a molécula de dímero de potássio é muito utilizada em pesquisa básica, isso através de suas transições eletrônicas, onde é modelada matematicamente comparando seus dados espectroscópicos. Bom, o objetivo então em si da pesquisa é obter esses altos valores vibracionais de energia para ambas as moléculas com o auxílio do método variacional e, por fim, verificar a utilização desse parâmetro variacional inserido na nossa autofunção teste. A nossa metodologia então, a gente utiliza o método variacional através do software computacional MapleSoft. Esse método então, que a gente utilizou, ele consiste em determinar um limite superior para os altos valores de energia, isso para o estado fundamental, através da nossa autofunção teste normalizada, nossa autofunção teste Φ de x, onde a gente insere o parâmetro na mesma, o sigma. Aqui então tem algumas equações utilizadas, essa primeira equação aqui de cima é nossa autofunção utilizada, o Φ de xν, então aqui a gente tem os termos característicos, ou com o polinômio de Hermit aqui no canto. Constante de normalização, a gente tem, e algumas constantes básicas dependente da molécula analisada. Do lado direito, nessa primeira equação, a gente tem o cálculo do alto valor de energia para o estado fundamental, então via o método variacional, então aqui a gente tem o operador Hamiltoniano atuando sobre a autofunção, dividido pelo fator de normalização aqui dado abaixo. De maneira a obter o valor desse parâmetro variacional inserido aqui na nossa autofunção, o sigma, o valor do sigma, a gente diferencia essa equação e iguala a zero, com isso a gente obtém o valor de sigma, onde a gente vai ter o menor alto valor de energia nessa nossa molécula. Bom, então fazendo esse procedimento, a gente tem que o sigma para o S2 encontrado, foi esse valor, 0.007741, e para a molécula K2, sigma igual a 0.01974. Então, esses valores para o parâmetro que foram utilizados nos nossos cálculos. Aqui temos também os dois gráficos da interação de Morse das duas moléculas, tanto de S2 quanto do K2. Aqui é interessante notar que essas curvas, o comportamento delas, vai depender das características dos átomos das moléculas, tanto do átomo de Schoffer quanto do átomo de Potássio. Então, aqui a gente tem o potencial de interação sobre a distância atômica. Bom, então os resultados encontrados são os seguintes. Nessa primeira tabela, a gente tem o parâmetro, a gente tem os valores sem o parâmetro variacional para a molécula de Schoffer. Então, via o método variacional, a gente realizou os cálculos para os quatro primeiros níveis energéticos, o estado fundamental e os três primeiros. Então, os outros valores observados foram esses, e a gente comparou com os dados Ryan Slid, Bruno 2016, em centímetros a menos um. O que é importante destacar aqui é que para o estado fundamental a gente teve um erro de 0.056%, como comparado na literatura, para o n igual a 1, 07, 09 e 1.1. Para o estado fundamental tivemos um erro bem aceitável. Com a utilização do parâmetro na tabela abaixo, a gente parte de um erro de 0.07%, apenas com o método variacional, e a gente obtém um erro com o uso do parâmetro, a gente consegue reduzir esse erro para 0.16%. Então, a gente consegue ter uma redução qualitativamente boa desses altos valores de energia. Temos também os altos valores para a molécula de K2 obtidos. Para a molécula de K2, novamente, foram realizados os mesmos procedimentos para a de S2. Então, a gente obteve um erro aqui de 0.16%, 0.27%, 0.34% e 1.02%. Da mesma maneira, com o uso do parâmetro variacional, conseguimos reduzir esse erro percentual, partindo de 0.87% para 0.29% para o estado fundamental da molécula. Por fim, a gente teve como objetivo, né, a gente determinou esses altos valores de energia, tanto para a molécula de enxofre, quanto para o dímero de potássio, isso por meio do método variacional, proporcionando uma aproximação relativamente boa para os nossos dados comparativos. De modo a reduzir, então, esse erro percentual e obter outros valores mais confiáveis, a gente inseriu um parâmetro variacional na nossa autofunção utilizada, tal como a equação vista anteriormente, que se mostrou uma excelente ferramenta para encontrar esses altos valores no estado fundamental, onde a gente conseguiu ter uma redução boa nesse erro encontrado. Isso para a molécula de enxofre, tivemos um erro de 0.16%, e para o dímero de potássio, 0.29%. Por fim, a pesquisa está em continuação, a gente está testando algumas outras moléculas, além do dímero de potássio e a molécula de enxofre, e a gente está estendendo também o uso desse parâmetro não apenas para o estado fundamental, mas sim para os próximos estados energéticos, a fim de reduzir esse erro percentual como um todo. Por fim, as referências utilizadas. E é isso. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos.